Música 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 Diz o Senhor Exército Diz o Senhor Já é a prata Que deu o ouro Diz o Senhor E a glória dessa casa Em Deus te excederá A glória da brilheira E neste lugar Varei a minha paz E eu enxerrei Assim este lugar Com minha glória Enxerrei este lugar Diz o Senhor 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 Amém.